O Teu Espírito derrama sobre mim, ó meu Senhor, faz-me sentir, faz-me sentir a Tua presença, faz-me sentir o Teu poder, eu sei que se importas comigo, eu sei que me amas também, é a Tua palavra que diz assim, é a Tua palavra que diz assim, jamais te lançarei fora, e não vem, e não vem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser, deixa o meu vazio, e renova, e renova o meu viver, então vem, então vem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser, e renova, e renova o meu viver, O Teu Espírito derrama sobre mim, ó meu Senhor, faz-me sentir, faz-me sentir a Tua presença, faz-me sentir o Teu poder, eu sei que se importas comigo, eu sei que me amas também, é a Tua palavra que diz assim, é a Tua palavra que diz assim, jamais te lançarei fora, E não vem, e não vem, e não vem, e não vem, Espírito Santo, vem, soube o meu ser, Vem, deixa o meu vazio e enova, e enova o meu viver. Então vem, vem pra um bem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser, Vem, deixa o meu vazio e enova o meu viver. Então vem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser, Vem, preencha o meu vazio e enova o meu viver. Senhor nosso Deus e nosso Pai, lembrando a Tua presença, o Teu Espírito, meu Deus, nesse lugar, a Tua Palavra diz que nos últimos dias haveria o derramamento do Espírito Santo. Então derrama, meu Deus, a Tua presença, o Teu Espírito, sobre a vida deste homem e desta mulher. Faça, meu Deus, com que essa criatura venha sentir a Tua presença, ter, ó Deus, uma experiência real e verdadeira com o Senhor. Pois nós viemos nesta manhã pra Te adorar. Viemos, meu Deus, contemplar a Tua face, buscar, meu Deus, a Tua grandeza, reconhecer o Senhor como nosso Deus, nosso único e suficiente Salvador. Perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, os nossos erros, as nossas transgressões, tira, meu Deus, do nosso coração, tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que não provém de Ti. Igreja, esqueça o mundo lá fora e busque a presença desse Deus maravilhoso. Diga a Jesus que você o ama, diga a Jesus que você o adora, fala, Senhor, eu venho esta manhã porque eu preciso da Tua presença, eu preciso do Teu Espírito, a minha alma tem escrito em Ti. Isso, busque a presença de Deus, se derrame a presença desse Deus maravilhoso. Pois a palavra diz, buscar-me eis e me achareis, quando buscar de todo o coração. Então esqueça tudo, se esvazie-se de tudo agora e diga, Jesus, eu Te quero na minha vida, diga aleluias, 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 diga glórias e glórias, aleluias, louvado e exaltado é o Senhor, digno de toda honra e toda adoração. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, ó Espírito Santo, derrama a Tua presença nesse lugar, derrama o Teu Espírito, meu Pai. Nós Te adoramos, nós Te adoramos, eu me rajo, por inteiro, por inteiro, faço tudo, faço tudo, mas vem novamente, eu mergulho, na minha ardente, mas penso, mas peço, que Tua presença, aumente, Te adoramos, Senhor, Te adoramos, eu me rasgo, o inteiro, o inteiro, faço tudo, mas vem novamente, eu mergulho, na minha ardente, mas peço, que Tua presença, aumente, e Se eu passar, pelo fogo, não temerei, na Tua fumaça, massa de glória, eu entrarei, longe dos santos, dos santos, não sei mais, quem já pisou, quem já pisou, no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, onde estiver, vai amar pela glória, a glória de Deus, eu me rasgo, eu me rasgo, o inteiro, faço tudo, mas vem novamente, eu mergulho, na minha ardente, mas peço, que Tua presença, aumente, e Se eu passar, pelo fogo, não temerei, na Tua fumaça, de glória, eu entrarei, longe dos santos, dos santos, não sei mais, quem já pisou, quem já pisou, o santo dos santos, em outro lugar, quem já pisou, quem já pisou, no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, onde estiver, vai amar pela glória, a glória de Deus, por Deus, maravilhoso, mostrador, amém Senhor, bendito seja o Teu nome, louvado, e exaltado, meu Senhor, o Senhor, é a minha força, o Senhor, é a minha rocha, é o meu sonho, é a minha fortaleza, a minha proteção, o meu Deus, o meu Libertador, o meu Pai, vem Espírito Santo, nessa manhã, vem Espírito Santo, nos envolver, pois nossa alma, tem que ser de Ti, a nossa alma, deseja, a Tua presença, mais do que o ar, que nós esperamos, ah Senhor, meu Deus, a Tua palavra, diz, que os Teus olhos, passeiam pela terra, e busca, os verdadeiros, adoradores, então, encontra, em nosso meio, meu Pai, aqueles, que Te adoram, em Espírito, e em verdade, aqueles, meu Deus, que desejam, Te conhecer, talvez, essa pessoa, meu Pai, há tanto tempo, ela ouve falar do Senhor, há tanto tempo, ela vem Te buscando, mas ainda, ainda, meu Deus, não Te encontrou, ainda, meu Deus, ela não está convencida, que o Senhor é Deus, que o Senhor é Salvador, que o Senhor é o Redentor, que o Senhor é a nossa fortaleza, então, vem, ó Espírito Santo, o Espírito Consolador, vem, meu Deus, para convencer, essa criatura, que o Senhor é forte, que o Senhor é o único, que não há outro Deus, além de Ti, então, toca, meu Pai, nessa criatura, que se encontra, placa na fé, se encontra prostrada, desanimada, meu Deus, a todo momento, o Tiago, vem com o pensamento, para ela se esfriar, desviar, se afastar, da Tua presença, dizendo, que para ela, não tem jeito, não tem salvação, então, vem agora, meu Deus, vem esse momento, solta, esquadrinha, os pensamentos, pensamentos, de cada pessoa, foi o Senhor, quem as trouxe, nessa manhã, então, faça, meu Deus, com que haja, um verdadeiro encontro, com que haja, meu Deus, uma verdadeira experiência, não só uma emoção, um sentimento, mas um encontro real, e verdadeiro, com o Senhor Jesus, nós te adoramos, nós te bendizemos, Pai amado, Santo, 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 é isso, o poderoso de Israel, nós te adoramos, igreja, agora esse Deus, diga a Ele, que você o ama, diga a Ele, que você o adora, fala, Senhor, eu preciso de Ti, eu necessito, da Tua presença, isso, abra seu coração, confesse ao Senhor Jesus, a sua dependência, diga para Ele, se você nunca, teve um encontro, com Deus, fala, meu Deus, eu preciso de encontrar, eu preciso de conhecer hoje, eu não posso sair daqui, meu Deus, como se fosse só mais uma reunião, só mais um culto, não, meu Deus, eu não quero saber o Senhor, pela boca dos outros, mas eu quero a Tua presença, eu quero o Teu Espírito, eu quero a Tua força, então vem, meu Deus, e nos dá, a Tua plenitude, a Tua grandeza, aleluia, 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 louvado, e exaltado é o Teu nome, nós Te adoramos, em Espírito, e em verdade, meu Deus, nós Te adoramos, e isso, adora a Deus, adora a Ele, em Espírito, em verdade, e Te adoramos, e isso, adora a Ele, Te adoramos, porque o Senhor Jesus está aqui, em Espírito, Ele te abraça, em verdade, e Ele te envolve, Te adoramos, Te adoramos, Reino dos Reis, e Senhor, te entregamos, nosso viver, em Ti, e os Reis, e senhores, e Senhor, te entregamos, o nosso viver, o que é que a sua vida, para te adorar, o Rei, dos Reis, porque eu nasci, porque eu nasci, o Rei, Jesus, meu prazer, meu prazer, é Te louvar, meu prazer, é estar, no altar, da luz, Senhor, meu prazer, é viver, na casa, de Deus, onde flui, o amor, pra Te adorar, Rei, dos Reis, porque eu nasci, o Rei, Jesus, meu prazer, é Te louvar, meu prazer, é estar, no altar, do Senhor, meu prazer, é viver, na casa, de Deus, onde flui, o amor, faz essa canção, a Sua adoração, em Espírito, em verdade, em verdade, Te adoramos, Te adoramos, e isso adora, Te adora, por Deus, em Espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos, e isso adoramos, Te adoramos, Te adoramos, Nosso, 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 nos reis, nos reis, e senhores, e senhores, te entregamos, Jesus, Nosso, Nosso, e o rei, e o rei, e as mãos, nos reis, e os reis, e o rei, e o rei, e o rei, e o rei, te louvar, meu prazer, é estar, no alma do Senhor, meu prazer, é viver, na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó rei, dos reis, porque eu nasci, ó rei, Jesus, meu prazer, é te louvar, meu prazer, é estar, no altar do Senhor, meu prazer, é viver, na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó rei, dos reis, foi que eu nasci, e o rei, ó rei, Jesus, meu prazer, é te louvar, meu prazer, é estar, no altar do Senhor, no altar do Senhor, meu prazer, o meu prazer, o meu prazer, está, no teu altar, ó Deus, maravilhoso, toca na vida, do teu povo, Senhor, vem, Espírito Santo, e revela-se, a essa criatura, meu Pai, se o teu prazer, é adorar, o Senhor Jesus, se o teu prazer, é ter a vida, no altar, eu quero que você saia do seu lugar, e venha aqui pertinho do altar, em nome de Jesus, eu sei que vai ficar um pouco apertado, mas venha aqui pertinho do altar, fala pra Deus, que você quer a tua vida no altar, fala pra Deus, Senhor, o meu prazer, é que a minha vida, esteja nesse altar, eu não quero a minha vida, nesse mundo, nesse mundo, pecaminoso, eu não quero mais, sofrer, eu não quero mais, entristecer o teu coração, Senhor Jesus, venha, nesse momento, meu Pai, e abraça cada pessoa, que se encontra, aqui tem pessoas, meu Pai, que precisa tanto, do teu abraço, precisa tanto, do teu carinho, pessoas, meu Deus, que se encontram, inconsoláveis, pessoas, que se sentiram, meu Deus, na pele, a dor da rejeição, pessoas, meu Pai, que têm vivido uma vida, em rebeldia, por causa do desprezo, por causa dos cuidados, daqueles que, deveriam cuidar, e não cuidar, pessoas, meu Pai, que trazem, marcas, do passado, pessoas, meu Deus, que não conseguem, sair, desse mundo, estão presos, às coisas, desse mundo, meu Pai, então, vem agora, vem agora, Espírito Santo, todo, e toda, nessa criatura, meu Pai, abraça, assim como, uma criança, meu Deus, que chora, pedindo, os braços, da mãe, assim, Senhor, somos nós, que, necessitamos, do teu abraço, do teu carinho, do teu amor, é tu, meu Pai, aleluia, glórias, e glórias, aleluia, te adoramos, seja uma criança, agora, para Deus, história, derrame, busque, nos braços, de Deus, agora, me faz, um carinho, me aquece, em teus braços, me aquece, em teus braços, me empresta, o teu ombro, me empresta, ao teu ombro, para que eu possa chorar, para que eu possa chorar, sem Jesus, não sou nada, sem Jesus, não sou nada, meu mundo, é deserto, meu mundo, é deserto, meu caminho, é incerto, meu caminho, é incerto, longe do Senhor, longe do Senhor, se andei tão errante assim, se andei tão errante assim, é porque eu não sabia, é porque eu não sabia, que o Senhor sofria, que o Senhor sofria, por me ver assim, por me ver assim, já nem sei quantas vezes errei, já nem sei quantas vezes errei, mas jamais me esqueci da cruz, mas jamais me esqueci da cruz, pois foi nela, pois foi nela, pois foi nela que eu tinha, e o Senhor morreu por mim, Jesus, morreu por mim, Jesus, oh Deus maravilhoso, me faz um carinho, abraço o teu corpo agora, me aquece em teus braços, me empresta o teu ombro, me empresta o teu ombro, para que eu possa chorar, para que eu possa chorar, diga se Jesus não sou nada, se Jesus não sou nada, meu mundo é deserto, meu mundo é deserto, meu caminho é incerto, meu caminho é incerto, longe do Senhor, longe do Senhor, se andei tão errante assim, se andei tão errante assim, é porque eu não sabia, é porque eu não sabia, que o Senhor sofria, que o Senhor sofria, por me ver assim, por me ver assim, já nem sei quantas vezes, mas jamais me esqueci da cruz, mas jamais me esqueci da cruz, pois foi nela, pois foi nela, pois foi nela, que um dia, o Senhor, o Senhor, morreu por mim, o Senhor, Jesus, já nem sei quantas vezes, errei, mas jamais me esqueci da cruz, pois foi nela, que um dia, o Senhor, morreu por mim, sem meu Pai, eu não sei meu Pai, quantas vezes, eu já errei, e não sei, quantas vezes, meu Deus, eu entre esqueci o seu coração, porque são muitas meu Pai, são muitos, os meus erros, são muitas minhas falhas, e as vezes, meu Pai, o Senhor sofre muito mais do que a gente, cada vez que nós, erramos, pecamos, transgredimos a Tua Palavra, a Tua Lei, quem sofre é o Senhor, pois o Senhor, levou na cruz, os nossos pecados, os nossos erros, e quando nós, o aceitamos, como nosso único, suficiente Salvador, o Senhor, nos perdoou, nos lavou, mas, veio o tempo, e novamente, colocamos, o Senhor, na cruz, por causa, dos nossos erros, por causa, do nosso egoísmo, do nosso coração, corrupto, meu Pai, que está sempre, querendo fazer, a Tua própria vontade, Espírito Santo, Espírito Santo, aqui na frente do altar, meu Deus, está esse homem e essa mulher, e se ela está aqui na frente, porque, ela quer colocar a vida dela nesse altar, não quer mais viver de aparência, não quer apenas ser uma pessoa religiosa, é porque está cansado, meu Deus, de sofrer, e sabemos que, longe do Senhor, nós vivemos no deserto, longe do Senhor, só há sofrimento, angústia, Espírito Santo, vem nesse momento, meu Pai, e toca nessa criatura, sabe, meu Deus, todos os dias, eu, te peço, pro Senhor, me lembrar, de onde o Senhor me tirou, todos os dias, todos os dias, eu te peço, Senhor, não me deixe esquecer, quem eu era, Senhor, meu Espírito, quem eu era, sem a Tua presença, todos os dias, eu te peço, meu Pai, porque não existe nada, mais maravilhoso, na minha vida, meu Pai, quando eu entrei, para aquela porta, e o Senhor, me aceitou, o Senhor, me abraçou, o Senhor, me amou, de uma maneira, que, eu nunca, antes, havia sido, amado, e o Senhor, me cuidou, limpou, o Senhor, oh Deus, maravilhoso, essa pessoa, entrou aqui hoje, meu Pai, precisando, um tanto do Senhor, essa pessoa, entrou aqui hoje, precisando, tanto, da Tua presença, meu Pai, mais do que um milagre, do que uma cura, uma prosperidade, essa pessoa, precisa de conhecer, meu Deus, Deus, então, vem agora, e abraça, o Teu povo, o Senhor, disse, ainda que uma mãe, esqueça, o Seu filho, que ainda amamenta, o Senhor, jamais, se esquecerá, dos Seus, aleluias, glórias, e glórias, e glórias, aleluias, louvado, e exaltado, é o Senhor, digno, de toda honra, e toda glória, diga, Jesus, eu Te amo, diga, Jesus, eu Te adoro, diga, Espírito Santo, eu Te quero na minha vida, diga, Espírito Santo, a minha alma, tem sede de Ti, diga, venha, Espírito Santo, vem saciar a minha sede, venha, Espírito Santo, fazer morada em minha vida, diga, aleluias, 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 diga, glórias, e glórias, e glórias, e glórias, louvado, e exaltado, é o Senhor, diga, venha, Espírito Santo, venha, Espírito Santo, quero ser um instrumento, nas Suas mãos, aleluias, oh, aleluia, 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 isso, agora é Deus, entregue a sua vida no altar, e a sua melhor oferta hoje, que é o seu coração, a sua vida, é a melhor oferta, que você pode ofertar hoje, isso, entregue ao Senhor Jesus agora, me enviar a glórias, mesmo a dobração, dentro do Senhor, eu estou aqui, deixa a tua sal fluir, e me dou pra cá, meu Senhor, meu Senhor, meu Rei, É Deus, esse meu coração, recebe hoje a minha adoração, quero ser oferta viva, quero ser oferta viva, em teu altar, meu pai, minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não ache em mim, palavras pra dizer, quando tem o amor e o mar de medo de viver, toque em minha vida, toque em minha vida, Espírito Santo, seja por causa do Espírito Santo, é em que eu vou ver, Espírito Santo, seja em meu filho, meu Espírito Santo, seja renovado, faz o teu querer, faz o teu querer, Espírito Santo, Toque em minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, e me renovar, Espírito Santo, faz o teu querer, Faz o teu querer, Espírito Santo, faz o teu querer, meu Deus, prevalecer na nossa vida, a tua vontade, que a nossa vontade seja a tua vontade, meu Deus. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te exaltamos, santo, 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 és tu, ó poderoso de Israel, nós te adoramos, nós te bendizemos, e isso adora esse Deus. Deus te adoramos, santo, 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 santo Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, vem me relovar, Espírito Santo, faz o teu querer, faz o teu querer. Espírito Santo, vem me relovar, Espírito Santo, vem me relovar, Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo, toque minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, vem me relovar, Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo, toque minha vida, Espírito Santo, faz o teu querer, meu pai, faz, Senhor, a tua vontade prevalecer no nosso coração, fala para Deus que você não quer mais errar, fala para Deus, me ajuda na minha fraqueza, Senhor, me ajuda, Senhor, a andar nos teus caminhos, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda, Senhor, a compreender a tua palavra, o teu querer, me ajuda, a entender o teu amor por mim, pela minha alma, Senhor, ó Deus maravilhoso, quantos de nós, meu pai, que estamos aqui, já não era mais para estar, muitos, meu Deus, o diabo já tem pedido para peneirar, o diabo já pediu para peneirar, muitos, meu Deus, mas o Senhor tem intercedido por nós, ó Jesus maravilhoso, faz essa pessoa sabendo, meu Deus, que ela só está aqui, que ela só está aqui porque o Senhor a separou, o Senhor a encontrou no meio das variadas, quando já não havia mais esperança, quando já não havia mais saída, quando estava pensando em desistir e abandonar tudo, mas o Senhor tocou, o Senhor encontrou, o Senhor separou, o Senhor separou, meu Deus, e trouxe a tua presença, quantos foram, meu Deus, os livramentos que o Senhor já tem dado, quantas foram, meu Pai, as vezes que o Senhor não permitiu que a morte assolasse essa casa, ó Deus maravilhoso, Tu és o meu Deus, Tu és, Senhor, a minha força, a minha rocha, o meu escudo, a minha cidadela, meu Deus, tudo o que eu tenho eu Te entrego, meu Pai, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha vida, nesse altar, eu entrego o meu querer, a minha vontade, meu Deus, aleluias, glórias e glórias e glórias, aleluias, Espírito Santo, toca agora, meu Deus, Começa a passear, meu Deus, você vai sentir o Espírito Santo agora, é isso o Espírito Santo quer te proporcionar, Sua presença de Deus, quer saber o quanto Deus te ama? Ele te mostra agora, você é especial para Deus, Oh Jesus maravilhoso, como é bom estar a Tua presença, meu Pai, como é bom de ser de mim, o mundo não pode proporcionar isso, porque o mundo não tem isso para nos dar, meu Pai, só o Senhor, Aleluias, 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 o Espírito Santo vai batizar você, seja batizado pelo Espírito Santo agora, seja batizado pelo Espírito da verdade, o Espírito de Deus agora, Aleluias, 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 isso, diga Jesus, o quanto Ele é importante para você, diga que você o ama, diga que você o adora, para o Senhor, eu jamais vou te deixar, jamais, meu Deus, eu vou sair dos Seus caminhos, porque o Senhor é a razão do meu existir, o Senhor é a razão da minha vida, Aleluias, 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 Glórias e Glórias e Glórias, Aleluias, louvado e exaltado é o Teu nome, isso, busque a presença do Espírito Santo, diga Jesus que você o ama, fala, eu sei que eu sou de Deus, eu sei que o Espírito Santo habita em minha vida, Aleluias, 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 nós te adoramos, nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, Vim aqui, Senhor, para te dizer, foi bom te conhecer, mas quero mais, e isso fala que você quer mais dele, no Teu nome, eu tenho o meu Senhor, eu tenho o Teu amor, mas quero mais de Ti, eu quero compromisso, eu quero compromisso, eu quero intimidade contigo, intimidade, e olhar pra mim, me diga isso, que eu sou de Cristo, total fidelidade, total fidelidade, só fazendo a Tua vontade, vem olhar pra mim, e veja que eu sou de Deus, 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 vem aqui, eu quero mais de Deus, eu quero compromisso, eu quero compromisso, eu quero compromisso, total fidelidade, só fazendo a Tua vontade, quem olhar pra mim, quem olhar pra mim, quem olhar pra mim, veja que eu sou de Deus, diga meu Deus, diga meu Deus, eu entrego a minha vida, a minha casa, a minha família, e tenho certeza, que saio daqui hoje, abençoado, transformado, para a glória, do Senhor Jesus, diga amém, diga graças a Deus, glorifica bem forte, esse Deus maravilhoso, bem forte, esse Deus maravilhoso, pode voltar pro seu lugar, com as palmas e beijão, nasce em si, dentro aí não consegue ser feliz, nasce palmas e beijão, depois de anos, três mil anos, não tem mais fé, é um amor humano, como uma planta que não tem raiz, e eu que na vida, venho sobre a minha noite, cantando, e sem muito bem, sem muito bem, o que é a sua vida, e o que você está vivendo? O que você está vivendo? Eu já sofri, por isso entendo, o que está sentindo, o seu coração, eu já dei, eu já dei perdido, em anos, em anos, no coração, tão ferido, e tantos espinhos, agora tenho Cristo, e não sou mais assim, pois o meu Espírito, o meu Espírito, venho morar em mim, venho morar em mim, já chega de sofrer, já chega de sofrer, de viver assim, tão triste, já chega de chorar, felicidade, felicidade, você precisa crer, você precisa crer, nesse Deus que eu acredito, precisa conhecer, harbor, morar em mim, pode morar em mim, jantenha de sofrer, de viver assim, tão triste, já chega de chorar, felicidade existe, você precisa crer, nesse Deus que eu acredito, precisa conhecer, quê? beads morar em mim, bem forte para Jesus bem forte para Jesus maravilhoso em nome de Jesus que maravilha né nessa busca você encontra a cura, a prosperidade a salvação a libertação, tudo o que você precisa, você encontra na busca do Espírito Santo porque você tem que entender o quanto que Deus Ele ama, o quanto Deus Ele zela e cuida pela nossa alma, amém Deus Ele nos trouxe para nos aperfeiçoar Ele trouxe a gente para a sua presença, para nos limpar para nos purificar para que nós venhamos dar frutos bons amém igreja abra sua Bíblia no livro de Isaías Isaías capítulo 5 em nome de Jesus Isaías capítulo 5 e abra também Salmo 107,13 Isaías 5 e Salmo 107,13 em nome de Jesus domingo domingo é de buscar o Espírito Santo domingo é para a gente buscar a presença desse Deus maravilhoso amém Isaías capítulo 5 nem sua descendência nem sua descendência nem sua descendência amém de Deus amém de eu sei posso passar muitas provações mas nada me fará deixar de crente pois em as promessas eu estou seguro e nessa fé eu sei que vou vencer eu nunca vi um justo desamparar o céu nem sua descendência nem de tampão eu nunca vi alguém que confiou em ti que não viu manifestar o seu poder amém Deus nós temos na Bíblia centenas e milhares de testemunhos de pessoas que confiaram em Deus e viram diante dos seus olhos a glória o poder o hidramento de Deus mas temos também testemunhos de pessoas que não confiaram em Deus e tiveram suas vidas destruídas eu falo de manhã a respeito de Golias quando os filisteus se juntaram se reuniram para ir contra o povo de Israel e ali durante 40 dias saia de Golias e todos os dias ia até frente da batalha e afrontava o exército do rei Saúl e o exército tudo com medo tudo amedrontado o próprio rei Saúl se escondeu mas por que? porque faltou a confiança em Deus quando falta a confiança em Deus quando a pessoa ela não tem uma vida em comunhão com Deus uma vida com intimidade com Deus infidelidade com Deus quando o gigante se levanta para te afrontar dizendo eu quero ver você sair dessa situação eu quero ver você sair dessa doença eu quero ver você sair dessa miséria agora eu quero ver você sair desse vício agora então a pessoa todo dia ela é afrontada todo dia ela é envergonhada e não pode fazer nada por que? porque ela sabe que ela tem desagradado a Deus todos os dias o gigante tem falado com você tem chamado você para fora chamado você para briga mas você não tem coragem de enfrentar ele todos os dias o diabo diz eu quero ver se ele venceu hoje eu quero ver eu quero ver você largar com isso eu quero ver você vencer isso aí eu quero ver você vencer essa doença aí eu quero ver vocês sair dessa situação dessa aflição dessa ansiedade desse medo todos os dias todos os dias o diabo está lá na porta da tua casa chamando você e você se esconde por que ele não vai para cima? porque falta a comunhão de Deus então o exército todo se treme aí um jovem com 16 anos que era a idade da vida ali tinha 16 anos no máximo porque os irmãos que ele estava no exército o exército seria com 20 anos ele era o terceiro dos irmãos então a faixa de idade dele era de 15 a 16 anos e ele vê aquela afronta vê aquele gigante afrontando o povo de Israel e fala peraí eu sirvo um Deus eu tenho um Deus que me livrou do urso que me livrou do leão eu vou mostrar para esse gigante quem é o Deus que eu sirvo amém? quando o diabo vem quando surge quem tem problemas tem problemas? quem não tem problemas ainda? então coloca a barba de todos você vai ter vai ter que isso? vai ter Jesus no mundo deles africando agora o problema veio eu vou no nome de Jesus para cima dele esse problema vai ter que sair no nome de Jesus eu vou enfrentar Davi quando foi enfrentar Gourias ele desceu até o ribeirão e derrubou cinco pedras não que ele tinha dúvidas que ele erra que ele não erra porque ele sabia Davi ele era profissional para tirar pedra Davi sabia mas não havia só um gigante havia mais quatro então ele sabia que era uma pedra para cada gigante uma só para cada gigante ele tinha certeza que Deus daria direção àquela pedra e derrubaria se ele matasse o primeiro que era Gourias se viesse outro ele tinha outra se viesse outro ele tinha outra sempre tinha uma sobrana para mais um amém talvez falasse estou cansado de lutar e é porque você não desceu no ribeirão e não pegou talvez você não se preparou para mais problemas porque você deve se fortalecer você precisa se fortalecer em Deus e quando você se fortalece vem o problema ainda que você conte para as pessoas olha eu estou passando por isso e por isso e por isso e quando a pessoa diz ah mas tadinha não tem apenas de menos porque o Deus que eu sirvo vai me dar vitória em nome de Jesus você pode até contar os teus problemas para as pessoas mas quando as pessoas tentam te consolar não tenta me consolar não porque eu sei o Deus que eu sirvo isso não é ser arrogante isso não é ser arrogante isso é crer no Deus que você serve eu estou passando por essa luta eu estou passando por esse problema mas o Deus que eu sirvo vai me dar a situação e todo mundo vai ver que eu não sirvo um Deus de pau nem de pedra eu sirvo um Deus eu sirvo um Deus que tudo pode amém a minha vida eu entreguei a minha vida a qualquer Deus entreguei a um único Deus então surge o problema que vem levante quantos gigantes levantarem eu vou ter sempre uma pedra de sogra para ele amém eu não vou esclarecer mas o problema é Deus nos trouxe Deus nos trouxe para que? para que você dê frutos frutos bons olha o que diz nessa palavra a palavra de Isaías capítulo 5 capítulo 5 agora cantarei ao meu amado um cântico do meu amado a respeito das suas vinhas da sua vinha o meu amado teve uma vinha no orteiro fertilíssimo sachou a limpou das pedras e a plantou de vidres escolhidas e edificou no meio dela uma torre também abriu a garra e ele esperava que desse uvas boas mas deu uvas bravas a terra essa terra fertilíssima é o reino dos céus é a palavra de Deus a vinha somos nós nós somos essa vinha que foi plantada nessa terra Deus nos planta agora no reino dele Deus ele nos tirou de fora dele nos limpou sachou enxertou adubou e ainda fez um largar quer dizer fez em volta dessa vinha passar no rio para que ela ficasse sempre sempre sendo regada não necessariamente se chovesse ou não chovesse aquela vinha estava sempre sendo regada colocou no meio dela uma torre uma proteção o Senhor Jesus é a nossa proteção então o Senhor Jesus nos trouxe lá de fora nós viemos lá de fora todos nós todos nós ninguém aqui nasceu no texto evangélico nós viemos de um mundo tão errado de um mundo tão cheio de coisas ruins sim ou não Jesus nos trouxe de lá Jesus foi lá nos tirou lá do inferno lá do damassal lá das mãos do diabo e nos trouxe a primeira coisa que ele fez quem ele fez limpou não é assim você solta a criançada para brincar ó vai brincar mas quando ela volta para ter em casa quando ela dormia daquele jeito primeira coisa banheiro tomar banho é ou não é? então antes de você entrar no rio de Deus tem que ser então Jesus nos trouxe nos plantou nessa vinha nessa terra nos limpou nos adubou por que adubou? estávamos fracos estávamos desanimados não acreditávamos mais em nada não tínhamos força para nada mas ele nos fortaleceu nos deu vida nos preparou nos cuidou nos colocou a proteção que é o Senhor Jesus e tudo o que ele esperava de nós era o que? bons frutos agora ele continua ele diz assim ó agora pois ó oradores de Getalei e homens de Judá julgai vós entre mim e a minha vinha que mais podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito o que mais Deus podia ter feito por mim o que mais Deus podia ter feito por mim que ele já me deu a salvação Deus lhe quando o dobro me rejeitava ele me aceitou o que mais Deus podia fazer para mim o que mais Deus podia fazer para você o que mais nós vamos ser sinceros quem era para estarmos aqui a maioria aqui hoje era para estar os parentes de lá no cemitério limpar o túmulo tirar a poeira e lembrar poxa camarada aqui esse aqui essa aqui olha que pena que não está na presença de Deus sim ou não mas Deus fechou a sepultura Deus ele nos trouxe e quando o livramento deu até hoje até hoje de manhã ele diz assim que mais podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito e como esperando eu que desse uvas boas venha produzir uvas bravas agora pois vós farei saber que pretendo fazer a minha vinha tirarei a sua séria para que a vinha sirva de que? vou tirar pela raiz vou cortar pela raiz e vai servir para que? então quando quando Deus traz a gente para a gente servir a ele quando Deus espera que a gente dê bons frutos e nós negamos nós estamos insatisfeitos nunca estamos satisfeitos com nada que Deus faz estamos sempre Deus passa mais mas nós estamos sempre fazendo menos para Deus nós queremos que Deus faz mais para nós mas nós estamos sempre fazendo menos para ele fazemos menos menos oração menos obediência menos fidelidade menos amor mais ódio mais mágoa mais ressentimento mais pecado mais mentira mais falsidade sim ou não? nós eu me incluo eu me incluo ou você acha que eu estou isento também? ou você acha que eu sou perfeito também? então o próprio Deus fala o que eu posso fazer? tudo o que eu tinha para fazer você já ajudou alguém? quem já ajudou alguém? e você disse olha a minha parte eu fiz tudo o que eu pude fazer eu fiz tudo agora não tem mais jeito quer dizer não existe ah mas eu não tive oportunidade está aqui Deus dá chance para cada um Deus dá oportunidade para cada um amém? ninguém pode dizer ninguém vai poder dizer um dia Deus não me deu uma chance Deus não me deu uma oportunidade vai dizer não lembra uma vez que o pastor pregou lá sobre a minha vinha era vocês eu tinha tirado vocês das pedras coloquei vocês numa terra boa numa terra fértil cuidei coloquei o lagar em volta para que nunca viesse sofrer na sequidão e eu esperava só que vocês dessem frutos bons mas tudo que veio foi frutos bravos ruas bravas então Deus espera de nós o mínimo amém Deus espera que nós venhamos dar frutos bons e não estou nem falando de almas que você possa ganhar do reino de Deus que isso aí é todo sal que é salvado mas estou falando de frutos bons o amor a paz a fidelidade a integridade eu conversava ontem com um pastor e nós estávamos falando a respeito dos dons que Deus nos dá e eu falo olha eu admiro mas tem uma coisa você não vai ler na Bíblia Deus elogiando nenhum dom você não vai ler nem eu posso orar o demônio pode ir embora você pode ser curado o cérebro pode chegar o paralelo pode andar aí diz assim Senhor em teu nome estou sem demônios curei enfermos e Jesus vai dizer o que? aparta de mim porque não Deus ele nunca deu nenhuma importância a dons amém porque o que faz é o nome de Jesus mas você já viu Deus elogiar o caráter? sim ou não? Jó ó o diabo Jó de serve de mal quer dizer porque tem dado tudo a eles não Jó é ímpego reto temente a Deus e se desvia do mal o que que Deus o que que Deus preza em nós? caráter tem muito mal caráter tem muito mal caráter se voltar pregando curando libertando mas não tem dom mas não tem caráter de Deus amém? Jesus curava libertava mas tinha caráter Deus esperava que dessa uvas boas mas de uvas 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 bratas é isso que Deus espera de nós Deus espera que você dê frutos bons Deus espera que você permaneça nessa terra pertiníssima que você venha a produzir todo tipo de frutos tanto do amor da paz da harmonia da união como da prosperidade da saúde da família abençoada todo tipo quando as pessoas olharam está aí uma árvore bem plantada está aí ó isso sim é da frutos amém? veja produz frutos bons e não frutos maus então ele diz agora pois farei saber o que pretendo fazer a minha linha tirarei a sua série para que venha servir de paz aí você também já viu muitas pessoas que disseram ó quando servir a Deus hoje está sendo pisado hoje é pisado alguns de nós já provamos isso na vida sim ou não? alguns de nós já provamos sair da beleza de Deus e estava fora sendo pisado humilhado massacrado alguns de nós eu já vi pessoas que eram chamadas de senhor ou senhor pastor sim senhor pastor eu mesmo cansei de ela sim senhor fulano e tal e hoje hoje ninguém dá importância por quê? porque não deu fruto que era para ter dado então quando você tem a presença de Deus enquanto Deus está te cuidando você vai ser tratado você vai ser tratado como a Bíblia disse nós sentaríamos na mesa dos príncipes isso vai acontecer na vida de quem está plantado nessa terra pertence mas será que você está produzindo esse fruto? que fruto você tem dado? aquele fruto que ninguém vê qual é o fruto que você tem mostrado lá fora ou para você mesmo para Deus tem fruto só Deus vê sim ou não o fruto do pensamento o fruto do sentimento o fruto do desejo que tipo de fruto nós estamos produzindo será que Deus não está pensando vou cortar eu vou cortar e vai servir de pasto vai servir de pasto por que que às vezes a pessoa ora, 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 ora e nada acontece de maneira eu falava sabe o que é o mais importante da oração? da reunião toda não é a oração que eu faço mas é a palavra que é pregada que você vai guardar e lá na tua casa você vai usar essa palavra coração é como agora nós estávamos o Senhor Espírito Santo Senhor me perdoa ou perdoa pela minha espada pelo meu ser se foi de coração se foi com sinceridade você vai arredentar a partir de hoje em nome de Jesus a tua semana olha você colocou a tua semana na mão de Deus você começou no nível a premissa com Deus não tem como dar errado se você vem até aqui de todo o coração como a Bíblia diz em seguida em verdade não não tem diabo não tem nada porque você está sendo plantado você está sendo enxertado adobado protegido e você vai ficar todos os montos amém agora agora Deus espera de nós e isso no mínimo o mínimo que Deus espera de nós é caráter é integridade amém igreja obediência quando o rei Ezequias adoece o profeta Isaías vai até ele ele pensa agora Isaías não vai ser curado porque essa tem coisa eu posso orar para você diria que você não vai ser curado você não vai ser liberado porque você precisa pegar a palavra de Deus e colocar em prática e quando você colocar em prática a palavra de Deus você vai lá em cima dessa palavra então vai vir a resposta que você precisa tem pessoas que vão longe de música de milagres quando era só obedecer a palavra tem pessoas que andam quilômetros achando que o fato de estar recebendo oração muda a vida o que muda a nossa vida é você estar plantado nessa terra pertiníssima e produzir todos os nomes aí sim aí você clama aí você busca aí você invoca e Deus abre portas Deus faz acontecer na sua vida amém vamos lá em Salmo 107 em nome de Jesus Salmo 107 13 é isso que acontece quando você produz frutos bons amém a fé eu só posso dizer que eu tenho fé a minha fé só é válida para Deus se a minha fé vem imbuída de um caráter genuíno caso contrário eu posso até ter um tom amém a pessoa nasce com o dom Deus dá dom a pessoas tem pessoas que tem dom mas não tem caráter não tem não tem o temor a Deus e Deus vai permitir que seja usado do mesmo jeito você quer um exemplo sanção 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 quando ele errou não quando ele não quando ele 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 confessou para dar bíblia a sua força mas quando ele saiu da sua terra e foi se prostituir na madrugada ele levanta os inimigos ali em volta dele ele pega ele tinha acabado de se prostituir ele pega o portão da cidade levanta e leva todo mundo junto ele atravessa a cidade de um portão imenso e derrotando todo mundo nem sempre quando a pessoa está no pecado ela está fraca ou o dom dela sumiu mas já é o princípio de uma queda amém não se luta quando você vê cura milagre isso aquilo quando você vê as coisas dando certo e você fazendo coisa errada não se luta Deus até permite porque quando ele tira ele tira de vez para ser bem de pásco esse é o problema então não se luta tem pessoas que se enganam pessoas se enganam acham que Deus deixa passar tudo Deus não deixa passar não eu vejo eu vejo conheço quando falam para mim eu nem eu não dou mais ouvido mas fulano fez isso o pastor fez aquilo e olha lá como é que pode faz isso acontece sanção era a mesma coisa sanção pecando e tinha uma força que ninguém segurava ele você está entendendo o senhor mas chegou uma hora e ele ficou o que cego quando Deus tira de você o espírito a primeira coisa que você vai ficar cego a pessoa cega não consegue ver saída não consegue ver solução a pessoa não está cega espiritualmente estou falando com a sirena espiritualmente então ela não consegue ver se arredonda como o rei saúl desobedeceu a desobediência do rei saúl tirou ele do trono ele era rei ele continuava sendo rei tinha poder tinha autoridade sobre as pessoas mas já não tinha mais o apoio de Deus a proteção de Deus é o que acontece muitas vezes às vezes a pessoa está odiada de poder e autoridade mas já não tem mais o principal que é a presença de Deus amém e é o tempo só para Deus trocar como fez com salvo que colocou da vida aqui em salmo diz assim salmo 107 13 então na sua angústia na sua angústia clamaram ao Senhor e ele o que? das suas necessidades necessidades tribulações problemas amém isso acontece quando você pega a palavra de Deus e coloca em prática porque a importância de você ser fiel a Deus vou dar um exemplo você que é fiel ao dízimo você é desilista aí você serve a Deus aí você pega está passando por um problema e o diabo diz como Golias vem agora quero ver você ser dessa situação quero ver você ser dessa situação a você na tua fé na tua sinceridade na tua pureza de coração porque os puros vieram a Deus aí você levanta e vira e diz Satanás está aqui eu sou fiel ao meu Deus não só no meu dízimo mas no meu caráter eu sou fiel por isso você vai ter que se dar em nome de Jesus eu não aceito esse problema eu não aceito essa derrota porque eu fui plantado Deus me plantou Deus me enxergou Deus me atumou existe uma força dentro da pessoa quando ela está certa na igreja quando você já teria razão numa briga quem já teria razão numa briga levanta 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 e fala é assim é assim não tem medo é não é porque você está agora você já entrou numa briga sem ração você sai está tudo errado você até tem aí você fica sem reação é não é assim é o mundo espiritual quando você tem razão você está certo na palavra de Deus não tem diabo não tem acusador não tem ninguém você vai ter que ser em nome de Jesus porque o teu advogado é o Senhor Jesus o teu juiz é o próprio Deus Jó disse queria eu chegar diante do tribunal de Deus que ele me dissesse qual é a minha conta qual é o meu erro amém por que isso me vem mas Deus Deus ele prova o nosso caráter Deus ele prova a nossa integridade amém e se Deus provar a tua integridade e se Deus provar o teu caráter pastor eu passo eu passo porque eu eu vivo eu respiro a Deus eu amo a lei de Deus quem ama a lei de Deus amém sabe o que é amar amar a lei não é a pessoa tem a pessoa se confunde amar com estudar falar de Deus amar você talvez não conhece a Bíblia mas o que você conhece você pratica amém isso é amar a lei de Deus isso é vencer isso é fazer as coisas acontecer na tua vida então diz então na sua angústia aclamaram o Senhor e ele os livrou das suas tribulações tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes desce das suas cadeiras renderam graça do Senhor por sua bondade por sua maravilhas para com os filhos dos homens diga agora a Deus é o que Deus faz a oração mais forte que tem é aquela que você faz firmada na palavra de Deus vocês sabem a que a gente estuda a Bíblia para não ficar debatendo com os outros crentes é isso? não quando alguém fala vamos debater a Bíblia vai ganhar a alma vai 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 consultar orar na igreja eu assisto se eu não ficar com Deus eu queria sentar aquele senhor é bom mesmo na Bíblia vai ganhar a alma vai para a igreja vai se converter se Deus você não conhece olha como dizer cada um que dá dois mas por que? eles acham que ler a Bíblia é para você entender você ficar o professor de teologia você deve conhecer a Bíblia para quando você for orar dizer meu Deus está inscribido em nome de Jesus que se obedisse o Senhor me daria você já viu quando nós oramos e as pessoas manifestam o que eu faço? eu recito o que? a palavra do diabo e eu dando com Deus em comunhão ele tem que obedecer amém? quando você na tua oração Senhor o Senhor diz que por essa causa o Senhor abriria a janela dos céus me tomara meu Deus porque o Senhor sabe que eu tenho sido fiel ao Senhor milagre acontece sabe por que? porque Deus ele zela pela palavra dele Deus ele tem um zelo comprimendo a palavra da nossa vida amém? não tem para onde fugir se você o pouco que você conhece a Bíblia você praticar ninguém te tem essa lá fora amém? ninguém te tem essa lá fora nós fomos trazidos fomos limpados temos que permanecer limpos temos que permanecer produzidos frutos os frutos bons tem que ser aqueles que se procedem no coração tem que produzir coisas boas no coração mágoa ódio ressentimento isso aí esquece de prosperar infidelidade essa incredulidade nem se falha é um pecado a pessoa não tem em Deus comer com menos amém? produz afrutos bons diga agora Deus Deus quero fazer uma oração tem coisas que você não vai receber da minha oração tem milagres que você não vai receber através da minha oração tem milagres que você não vai receber através de uma campanha que a gente fazia tem milagres que você vai receber através de uma atitude que você vai tomar uma atitude que você tomar vai solucionar a tua vida uma atitude que você tomar vai resolver toda a sua vida Talvez a atitude que falta é Se balizar nas águas Talvez a atitude que falta é De fato se render ao Senhor Jesus Se voltar ao Senhor Jesus Amém? Talvez é isso E numa oração você resolve Quando o cinturão chegou até o Senhor Jesus Diz que o servo estava doente Eu vou na tua casa Não, manda só uma palavra Só uma palavra já resolve Olha o que vai ter esse cinturão Uma palavra resolve a tua vida Uma palavra resolve a tua vida Amém? Uma palavra, uma palavra só É o suficiente Para resolver a tua vida Amém? Uma vez que essa palavra seja pura, fiel E verdadeira De todo o coração Lembra? Os puros de coração verão Verão a Deus Aqui tem que ter uma pureza E a pureza é aquela palavra de Deus Talvez você é uma pessoa que é maliciosa Na palavra de Deus Tem pessoas que me acompanham Que elas tem malícia na palavra de Deus Tem pessoas que são maliciosas Quando falam de dízimo Quando falam de se converter Se vai estar nas águas É pessoa maliciosa E ela busca o coração Ela ora aqui Ela vai ali Ela vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Lá tem um fulano que ora Lá tem um fulano que ora E ela vai em toda a oração Mas Não tem pureza de coração Quando fala Olha A palavra diz Ela já se Ela é a própria Cicloteca A palavra de Deus Os puros verão a Deus Se você é que está de todo o coração Nessa palavra Você arrebenta Na palavra Em nome de Jesus Fecha os olhos Senhor nosso Deus E nosso Pai Ó Deus No nome do Senhor Jesus Estende as tuas mãos E toca meu Pai De vida em vida De pessoas Em pessoas O Senhor nos tirou Nos trouxe meu Pai Para que nós vinhéssemos Dar frutos bons Mas tudo que viemos Dar Meu Pai Tem sido frutos maus Uvas bravas Que a partir de hoje Meu Pai Nós tenhamos Entender A importância Da pureza de coração No ouvir a tua palavra Meu Deus O Senhor disse Parei agora Cortarei Jogarei Para servir de pasto Não Meu Deus Que a tua misericórdia Venha Sobre a nossa vida E sobre a vida De cada pessoa Não nos lance fora Não nos lance Para ser pisado Para ser massacrado Meu Pai Mas nos dá Ó Deus Uma chance Nos dá Ó Deus Mais uma chance Para te servir Para dar os teus caminhos Em um nome Em nome do Senhor Que eu estar em tua presença Nem que seja Brilhar para mim mesmo Assim Assim o darei Me dá mais uma chance Eu quero nascer Eu quero nascer Eu quero nascer Do teu Espírito Eu quero matar Minha carne Fazer tua vontade Doce Espírito Que a minha vida Seja tua vida Jesus Que a minha vida Seja tua Seja tua vida Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Graças a Deus Eu vou amendo Sua família financeira Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Senhor Eu trouxe meu dízimo Meu Senhor Me oferta Você que pode Amor de Deus Vem nas suas mãos Em nome de Jesus Apresente a Deus Venham todos Recebam a unção Indiferente Se tem ou não Oferta Se tem ou não Dízimo Venham Recebam a unção Quero orar por todos Vem nas suas mãos Eu venho trazer Para o meu Salvador Eu quero A minha oferta A minha oferta De fé e amor Eu venho trazer Eu venho trazer Para o meu Salvador Aceita Senhor Aceita Senhor Aceita Senhor Eu venho trazer A minha oferta O meu Salvador Eu venho trazer A minha oferta O meu Salvador Eu venho trazer O meu Salvador Eu venho trazer Senhor, minha oferta de amor O chão só dá Se a gente não plantar Se a gente não plantar O chão não dá O chão só dá Se a gente não plantar Se a gente não plantar O chão não dá Plantei amor No meu coração profundo Dei amor pra toda a mulher E na terra não vou parar Plantei amor No meu coração profundo Dei amor pra toda a mulher E na terra não vou parar O chão só dá Se a gente não plantar Se a gente não plantar O chão não dá O chão só dá Se a gente não plantar Se a gente não plantar O chão não dá Senhor meu Deus, meu Pai Em o nome do Senhor Jesus Eu toco meus joelhos, meu Pai E eu oro pela vida financeira Do teu povo Eu oro, meu Deus Pelo desinista Eu oro por essa pessoa Meu Pai Que tem crido na tua palavra E tem celeado as tuas primícias Meu Deus Credo Na provisão do Senhor Meu Deus Abençoe o desinista Meu Pai O Senhor disse Por essa causa O Senhor promete O Senhor prometeu Abrir a janela dos céus E abençoar Meu Pai Compensam sem medidas Então consagra Meu Pai Consagra as mãos De cada desinista Que eles venham prosperar Liberta Esse que ainda tem vícios Esse que vive abaixo De remédios Esse que passa Por problemas financeiros Meu Deus Em nome de Jesus Esse que ainda Meu Pai Talvez na sua profissão Não foi reconhecido Talvez vem passando Dificuldades No seu trabalho Perseguições Meu Deus Amar Repreenda Todo mal E dá vitória Meu Deus Aonde essa pessoa tocar As portas vão se abrir O milagre vai acontecer Meu Deus Em nome de Jesus Assim como essa pessoa Ela supri A tua obra Meu Pai Mantendo O trabalho Do evangelho Sendo pregado Assim também O Senhor Venha suprir Meu Pai Na sua vida Na sua casa Que nunca Essa pessoa Venha pedir Nada E emprestar A ninguém Mas ela Venha ter E emprestar Quem tem Causa Na justiça Eu dou essa causa Meu Pai Em nome de Jesus Nas tuas mãos E dá ela Vitória Dá ela Meu Deus O milagre Em nome de Jesus Diga meu Deus Em nome de Jesus Coloque em minhas mãos O dom da prosperidade Aonde eu tocar As portas vão se abrir O milagre financeiro Vai acontecer Em nome de Jesus Diga meu Deus Nas minhas mãos A prosperidade Nas minhas mãos A abundância Eu creio Em nome de Jesus Pai querida Amado Em nome de Jesus Leva meu povo Em paz Segurança Da casa Livrando e protegendo De todo o laço Do passarinho De toda a armadilha De satanás Arca os teus anjos Sobre a vida De cada pessoa Dá uma semana Abençoada De pensas Vitórias Conquistas Que tudo Meu Deus Tudo Que essa pessoa Necessita Que o Senhor Venha Sofrer Em nome de Jesus Diga meu Deus A minha vida A minha casa A minha família A minha semana Eu me entrego Nas tuas mãos E creio Que será uma semana De muitas vitórias Em nome de Jesus Diga amém Diga graças a Deus Glorifica bem forte Graças a Deus Que Deus abençoe A vida de todas As pessoas Você Que nos acompanha Estamos na segunda Reunião De domingo Nove e meia da manhã Terminamos agora A segunda reunião E logo mais Às dezoito horas A terceira reunião Na nossa Cédia em Astor Você Que não pôde estar Na primeira Não pôde estar Na segunda reunião Esteja na terceira reunião Ainda hoje Em nome de Jesus Venha fazer parte Dessa nação No mês de setembro Nós comemoramos Três anos Desse ministério Se você ainda não Faz parte Dessa nação Venha fazer parte Da nação Dos que vencem Venha-se com um Deus Um Deus forte Um Deus grande Um Deus poderoso Dia 30 Dia 30 de setembro Nós estaremos Festejando O nosso Terceiro aniversário E convido A todos Para vir se alegrar Para vir desejar Junto com a gente Dia 30 Às sete da noite Na nossa sede Comemoramos Três anos Desse ministério Seja você também Uma nação Escolhida de Deus Seja você Um desilista Um ofertante Estamos construindo A nossa sede E tudo isso É possível Porque Deus Tem tocado E abençoado A vida De todos aqueles Que tem vindo Nesse evangelho Bom dia a todos E até mais Em nome de Jesus Amém